O correntista brasileiro quer cada vez mais serviços digitais. Como que a SeisForce está atuando para também ter um serviço para atender esse correntista? O que a gente fez foi trabalhar junto com os clientes. Então a gente reuniu um comitê de alguns bancos, principalmente, também seguradoras, e sentou com eles para entender como que é essa nova experiência digital de serviços financeiros. Porque realmente o cliente está transportando expectativas para todos os segmentos. Se eu chamo um transporte pelo celular, se eu peço comida, eu quero fazer tudo por ali. E não quero mais me deslocar, não quero mais ter interações físicas. Isso é uma coisa muito interessante que tem acontecido também. Nossas pesquisas mostram que cada vez mais os consumidores não querem ter interações humanas. Eles esperam algo imediato e estão confortáveis com robôs ou com tratamento digital. A nossa resposta para isso foi o lançamento do Financial Services Cloud. Então a nossa nuvem para serviços financeiros, onde as empresas de serviços financeiros, bancos, seguradoras, podem se relacionar com seus clientes de forma digital. Por exemplo, você pode ter uma rede social corporativa e privada, onde a instituição financeira e o cliente colaboram sobre o plano de investimentos da pessoa. Olha, está aqui uma dica de investimento, aí a pessoa responde na rede social. Ah, mas eu estou interessado em um outro tipo de fundo, eu sou mais conservador. Então aquilo fica uma conversa em rede social. Compara esse tipo de experiência com você ligar no 0800, ser atendido e ser direcionado e coisa assim. Esse é um dos exemplos. Um outro é empréstimo digital de financiamento. Então o cliente poder digitalmente pedir um empréstimo. Claro que o banco tem uma questão de risco que ele vai avaliar, isso tudo é avaliado digitalmente também. E depois tem um portal de autosserviço para de forma transparente acompanhar como vai o empréstimo dele, quanto que deve, como que ele pode quitar a dívida dele. Então a ideia é oferecer algo digital, algo social, porque nós viramos todos seres de redes sociais, e algo transparente, onde o cliente possa, da maneira que ele preferir, se relacionar com a instituição financeira. Como é que está essa nuvem aqui no Brasil? A nuvem já tem, vocês têm piloto, como já tem cliente. E lá fora, como é que ela funciona? No Brasil a gente tem piloto, a gente está indo muito bem no segmento dos serviços financeiros. Clientes de vários portos, desde startups financeiras, até grandes bancos, grandes seguradoras, estão com a Celus Force para justamente mudar a forma como eles se conversam e se relacionam com seus clientes. Lá fora é onde o produto tem mais amadurecido. Então realmente lá fora, os bancos têm usado já a inteligência artificial dentro da nuvem da Celus Force para ganhar performance financeira e principalmente para dar um atendimento melhor para o cliente. Como? A inteligência artificial tem ajudado os bancos e seguradoras a serem mais preditivos, a entenderem, olha, com esse comportamento de cliente, a próxima melhoração que você toma é essa daqui. Oferece serviço ou esse cliente provavelmente está insatisfeito com alguma coisa. E isso melhora o relacionamento dos bancos com seus clientes.